Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Convosco novamente o vosso professor de comunicação e expressão Arnaldo Rodrigues para os alunos do 12º ano de escolaridade das áreas CT, ES e Artes, aos quais vai uma palavrinha de apreço. Não se esqueçam que as nossas aulas continuam a acontecer num contexto atípico e híbrido, com aulas, portanto, à distância e presencial e, para isso, o Ministério da Educação continua em estrita articulação com a OMS, Unicef e o Ministério da Saúde, quanto mais não seja para melhor prevenção dessa doença, principalmente no contexto escolar. Disse enquanto aluno, não se esqueça, lave sempre as mãos e também utilize corretamente a máscara, evita beijinhos, abraços ou apertos de mãos, para que você possa se proteger a si mesmo e também aos outros. Agora, pegue já na sua caneta, caderno ou bloco de notas, para dar-lhe o início à mais uma aula de hoje que tem como sumário continuação da aula anterior e também correção do TPC. Como sabe, na aula passada, nós falámos que você deveria fazer um breve TPC para consolidar a aula anterior. Então, durante esta aula, nós vamos concentrar no primeiro momento, fazendo a recapitulação da mesma e também, no segundo momento, correção conjunta do TPC para, no terceiro momento, avançarmos a orientação para o trabalho de casa que vai ser seguido, portanto, da síntese. Para a aula de hoje, então, eu vou falar novamente de textos emotivos ou expressivos por excelência, que, na aula passada, nós falámos de, pelo menos, uma carta de amor que era escrita por um autor anónimo, por sinal, em Cabo Verde, dirigindo-se à sua amada, também por sinal, nas terras do Tio Sam, ou seja, Estados Unidos da América do Norte. Então, em relação ao exercício que você levou para casa para fazer, vamos fazê-lo agora em conjunto e a carta vamos ter que ler novamente, só para ficarmos com ideias mais frescas. Minha doce e adorada chuchu. Espero que estejas gozando de uma ótima e perfeita saúde junto dos familiares, amigos e demais pessoas que te rodeiam ali nas terras do Tio Sam. Eu, por cá, tenho feito das tripas coração para dar conta do recado de um mar de tarefas e compromissos oficiais e, por conta própria, os quais nem mesmo espaço para me coçar tem deixado. Nossa! Isso ninguém aguenta! Desgastar-se como a luz da vela e derreter-se de saudades como uma manteiga exposta aos implacáveis raios de um sol de rachar a lenha é uma coisa agradável, pelo amor de Deus. Neste momento, a noite já caiu em palmarês, já acendi todas as luzes dos quartos, da cozinha e dos corredores, mas mesmo assim paira dentro de mim uma densa escuridão que só a Tua presença poderá dissipar. Mil beijos e um abraço do tamanho do mundo daquele que nunca te esquece, Teu amado e eterno admirador, aguardando ansiosamente pela Tua resposta. Autor anónimo. E pena que esta missiva nos traga um autor anónimo. Então vamos entrar diretamente para algumas perguntas de compreensão do texto. A primeira, quem é o autor da carta que acabou de ler? Dois, a quem se dirige? Três, qual é a mensagem veiculada? Quatro, com que intenção o faz? Cinco, em que espaços geográficos se encontram o autor e a destinatária da mesma carta? Vamos então ainda continuar agora com perguntas de competência linguística. Temos, número 1, prove que o texto em análise se enquadra nos atos e locutórios expressivos e emotivos, tendo em conta os seguintes elementos. A linha A, emoções e estados psicológicos do autor. A linha B, natureza do texto. A linha C, um ou dois aspectos verbais. A linha D, sinais de pontuação. Ainda temos mais as linhas. F, figuras de estilos. Aliás, E, figuras de estilos. F, funções de linguagem. G, uso de adverbos de modo. H, uso de adjetivos no superlativo. E I, uso de interjeições ou locuções interjectivas. Está aqui uma observação a dizer que, no discurso dessas respostas, nós podemos fazer sempre que quisermos recorrer às expressões do texto para reforçar as nossas respostas. Então, vamos logo começar a resolver, então, com perguntas de compreensão do texto. Número 1, então, dizia, quem é o autor da carta que acabou de ler? Você já pensou? Quem será? Exatamente! O autor da carta que nós acabámos de ler, portanto, trata-se de uma entidade anónima, como, aliás, o próprio texto mostra. E, em relação à pergunta 2, a quem se dirige este autor anónimo? Nossa! Você hoje está a participar muito bem. Então, o autor se dirige claramente à sua doce amada, a quem ele tem o nome, digamos assim, afetivo de chuchu. Vamos para a pergunta número 3. Qual é a mensagem veiculada? Você já fez uma ideia? Exatamente! O texto diz claramente que a mensagem veiculada é uma mensagem de dor, uma mensagem de tristeza e também de saudade e de uma grande ansiedade pelo regresso e também o reencontro com a sua amada. Pergunta número 4. Com que intenção o faz? Justamente, nesse contexto, ele está a fazer claramente com a intenção de desabafar a sua tristeza, mas também o seu cansaço, a sua mágoa e também a sua preocupação ou mesmo a ansiedade. Em que espaços geográficos se encontra esse autor anónimo? Será que é possível nós descobrirmos? O texto está a dizer em relação à amada, aliás. O autor geográfico, já vimos claramente, pela presença da palavra palmarejo, ele está claramente em Cabo Verde, mais concretamente no Conselho da Praia, numa das zonas do Conselho da Praia. Já em relação à amada, a carta é bem explícita e você acaba por concluir com sucesso. A carta é bem claro, dizendo que você está certo. A amada se encontra nos Estados Unidos da América, como o texto diz, nas terras do Tio Sam, que é um antigo nome porque é conhecido os Estados Unidos da América. Neste momento, então, vamos entrar logo na competência linguística desta feita para respondermos às perguntas relacionadas com a gramática, entre outros valores gramaticais. Nós, então, temos a primeira pergunta. Ponto 1. Prove que o texto em análise se enquadre nos atos ilocutórios expressivos, tendo em conta os seguintes elementos. Nós, então, temos a linha A, emoções e estados psicológicos do autor. A linha B, natureza do texto. Ora, vamos começar, então, por resolver a linha A. Qual é, portanto, o estado, ou quais são as emoções ou estados psicológicos do autor do texto? Ora, ele está claramente a elogiar a sua chuchu da sua doce, adorada e também amada. Então, ele ali está bastante alegre, ele está feliz, ele está contente. Ao mesmo tempo que ele também desabafa, claro, a sua mágoa, a sua ansiedade, o seu cansaço e a sua preocupação. A próxima linha, natureza do texto. Afinal de contas, que tipo textual estamos em presença? Exatamente! Eu sabia que você ia responder, certo. Nós estamos em presença, quanto à natureza, o texto é uma carta informal. Ou seja, é aquelas cartas, ou tipo de cartas, que se dirigem aos namorados, pode ser a um alimento da família, ou também aos amigos. É por isso que se diz carta informal. E, neste caso concreto, temos um autor anónimo, que se dirige, por sinal, o marido, que se dirige à sua amada ou esposa, que se encontra fora das terras de Cabo Verde. Vamos passar, então, para a linha C. Um ou dois aspectos verbais. Será que você já pensou e vai acertar desta vez? Justamente! Alguns aspectos verbais que podemos destacar na carta anónima. Reparem, o autor anónimo recorre-se aos verbos esperar. Portanto, ele diz, eu espero que estejas gozando de uma boa saúde. E, depois, ele também se recorre aos verbos estar e gozar, mas isto, portanto, no modo indicativo e conjuntivo. Espero seria, portanto, indicativo. Que estejas ao gozar seria, portanto, o modo conjuntivo. Em relação à linha D, nós temos sinais de pontuação. Será que você conseguiu descobrir tipos de sinais de pontuação que temos dentro da carta anónima? Exato! Eu já contava com isso, que você ia descobrir. A carta traz claramente uso de exclamações nas frases. Nossa! Repara, termina com um ponto de exclamação. E, depois, ninguém aguenta. Também termina com um ponto de exclamação. Pelo amor de Deus! Nós ainda temos uso do ponto final nas frases. Mil beijos e um abraço do tamanho do mundo daquele que nunca te esquece. Vejam, talvez você diga, mas eu não vejo nenhum caso de expressão de sentimento ali ou de exclamação, porque não termina com um ponto de exclamação. Não se esqueça nunca de que, nesses assuntos de atos e locutórios, e principalmente o tema de hoje, atos e locutórios expressivos ou emotivos, o que conta são as nossas intenções comunicativas. Dependendo das intenções comunicativas, nós podemos colocar o ponto que quisermos, desde que a intenção comunicativa está presente ali. Portanto, não traz ponto de exclamação, traz um ponto final, mas entende-se claramente que trata-se de exteriorização de uma emoção ou de um sentimento. Em relação às figuras de estilos, portanto, a linha é... Exatamente, você leu o poema. Aliás, leu a carta informal. Pelos vistos, está a conseguir identificar os elementos. Então, temos enumeração na frase Junto dos familiares, amigos e demais pessoas que te rodeiam. Vejam, familiares, amigos e demais pessoas que te rodeiam. Trata-se de enumeração de um conjunto de elementos da mesma natureza. Então, a figura de estilo é claramente enumeração. Outra figura de estilo enumeração vem logo a seguir na frase Já acendi todas as luzes. De onde? Dos quartos, da cozinha e dos corredores. Novamente, uma sequencialização de elementos da mesma natureza, separados por vírgula. Então, figura de estilo continua a ser enumeração. Há enumeração também gradativa ascendente? Se você tivesse dito, por exemplo, Eu sou de Praia Santiago Cabo Verde. Veja, você partiu do particular para o geral. Mas também o contrário é possível, como figuras de estilo. Podemos falar de uma figura de estilo que se chama Enumeração gradativa descendente, quando você parte do geral para o particular. Exemplo, a mesma frase, só que de cima para baixo. Eu sou de Cabo Verde, Santiago, Praia. Não se esqueça disso. Agora, vamos falar também de hipérbole. Personificação e animismo estão presentes na frase Nem mesmo espaço para me coçar tem deixado. Nem mesmo espaço para me coçar tem deixado. Como é que eu encontro, por exemplo, hipérbole ali? Porque por mais que você esteja cansado, esteja ocupado, ansioso, Coçar isso sim, é coisa de um segundo ou menos. Isso sempre você pode fazer. E quando você utiliza esse recurso para enfatizar aquilo que você diz, Tem uma figura de estilo aí, que se chama, já sabe, não se esqueça, Hipérbole. Exagero da realidade para realçar um facto. Nós temos também uma outra figura de estilo, Personificação ou Animismo. Está aqui uma barra para mostrar que tanto faz uma coisa ou outra E nem sempre, mas nesse contexto, nós podemos enquadrá-los. Na frase Nem mesmo espaço para me coçar tem deixado, Podemos também encontrar ali uma outra figura de estilo. Você nunca deve pensar que uma figura de estilo ou uma frase Se encontra apenas uma figura de estilo. Não. No mesmo enunciado, você pode ter figura de estilo A, B, C ou D, Consoante a visão, o enfoque e a forma como você está a ler a frase. Então, neste caso, a própria mesma frase, para além de ser hipérbole, É também personificação ou animismo, porque ele não é um ser inanimado Para atuar a ponto de impedir ou desimpedir que você cosse ou não se cosse. Então, vamos para exclamação. Temos também exclamação na frase Nossa! E também na seguinte que diz Isso ninguém aguenta. Veja, também termina por um ponto de exclamação. Por isso que a figura de estilo chama-se exclamação. Essa figura de estilo é simples, porque o uso do ponto, Do sinal de pontuação no fim da frase, Dá indicações e ideia do que se trata. Então, temos também comparação hipérbole ou metáfora Nas frases, desgastar-se como a luz da vela E derreter-se de saudades como uma manteiga Exposta aos implacáveis raios de um sol de rachar a lenha. Isto também não é preciso perder muito tempo, Porque a comparação está aqui claramente na frase Desgastar-se como... Repara que aqui já traz a partícula comparativa Como uma luz da vela. Quando usa a partícula comparativa como, já é comparação. Se não usa, vai para a metáfora. Então, nós temos Desgastar-se como a luz da vela E derreter-se de saudades como uma manteiga Exposta aos implacáveis raios de um sol de rachar a lenha. Em relação à hipérbole, está presente também na mesma frase, Porque, como podem ver, desgastar-se Ou derreter-se como uma manteiga. É possível que nós nos desgastemos. Podemos nos desgastar. Mas assim como uma manteiga, Ou então, como a luz de uma vela, Pode ficar a presença de um certo exagero Para realçar um facto. E há bocado nós vimos, quando se realça, Ou seja, quando se faz um exagero Para realçar um facto, Vai para a hipérbole. Vamos falar também da metáfora. Metáfora está também presente nesta frase, Já que um sol de rachar a lenha É uma metáfora. Se não fosse metáfora, Teria de ser um sol como Aquele de rachar a lenha. Mas não traz partícula comparativa. Então, é metáfora. Interrogação. Exato. Você fez bem em dizer isso. Interrogação também temos nesta frase. E vejam, É uma coisa agradável. As interrogações, Como figuras de estilos, Se posicionam normalmente Como uma pergunta de retórica. Não necessita de ser respondida. Só é feita para apelar do alocutário Ou do recetor Apenas uma reflexão. Você ouve e reflete. Vamos agora falar das funções de linguagem. Será que nós temos alguma função de linguagem Na carta informal? E temos sim. Você está certo. Tem razão. Veja. Verifica-se a função de linguagem emotiva Em todas as frases, Por exemplo, Terminadas pelo ponto de exclamação. E já vimos. Nunca é demais repeti-las. Nossa! Pelo amor de Deus! Ninguém aguenta. Portanto, As terminadas pelo ponto final, Já havíamos também falado disso, Paira dentro de mim Uma densa escuridão Que só a tua presença poderá dissipar Termina por um ponto final Mas também é uma frase claramente Emotiva e exclamativa Por essa razão, Nós podemos dizer também Que em termos de função de linguagem Nós podemos falar de função de linguagem Expressiva e emotiva nessa frase Mil beijos E um abraço do tamanho do mundo Daquele que nunca te esquece Teu amado e eterno admirador Volta a terminar por um ponto final Mas não deixa de ser também Ou de ter em si uma função de linguagem Emotiva ou expressiva Nós temos a linha G E uso de adverbio de modo O texto, carta informal Traz um deles Veja, quando diz Aguardando ansiosamente Pela tua resposta Este ansiosamente Está, portanto, A desempenhar função de um adverbo Porquê? Está a desempenhar a função de um adverbo Porque está a guardar de que forma? Está a guardar de forma ansiosa Ora, quando você utiliza adverbio de modo Utilizando a partícula Forma Você não precisa colocar O adverbio seguinte Ou seja, a palavra seguinte Na forma de adverbio Você pode referir apenas a palavra em si Mas como você não utilizou A palavra forma De forma ansiosa Então você não vai utilizar o adjetivo Ansiosa ou ansioso Você deixa o adjetivo Ou transforma o adjetivo Num adverbo Então elimina como Ou elimina a palavra forma Para ficar Aguardando ansiosamente Pela tua resposta Que é a mesma coisa que dizer Aguardando de forma ansiosa A tua resposta Ainda nós temos a linha H Uso de adjetivo no superlativo O texto traz pelo menos Um caso Ótima Na frase Ótima saúde Então Ótima é um adjetivo no grau Superlativo Também está dentro De atos e locutórios Emotivos Ou expressivos Temos ainda aí Penso que é o último A falar sobre O uso de interjeição Ou locuções Interjectivas Temos então a presença De interjeição Na expressão Nossa Porque é uma só palavra E temos a presença De locução Interjectiva Na expressão Pelo amor de Deus Porquê? Porque São duas ou mais palavras Quando é só uma palavra É sempre locução Quando se trata De duas ou mais palavras Nós dizemos Que é uma Locução Interjectiva Depois da nossa aula Sobre Os atos e locutórios Expressivos Ou emotivos Que você participou E muito bem Agora você vai levar Só um trabalhinho Para casa Tenta rever As noções De versificação Portanto Estrofes Rima E métrica Para a próxima aula E assim foi mais De uma aula De comunicação E expressão Em que a sua Atenção E interação Estiveram no centro Das atenções Agora só nos resta Despedir Até a próxima aula Até lá Cuide-se Tchau E aí Tchau Tchau, tchau.